Música Eu tava indo aí, ela já tava E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco eu não tô me encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Pra cada amiga eu dou atenção, né baby? O nome dele, eu vou filmar, sei o que? O nome dele, eu vou filmar, sei o que? O nome dele, hoje vai ter festa no colchão Mas eu não vou na cidade inteira pra ficar com Deus Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, até ficar com Deus Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido O nome dele, hoje vai ter festa no colchão Eu tava indo aí, ela já tava E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco eu sou louco e sem coração Mas quando ela brinca eu dou atenção, né baby? Eu não vou na cidade inteira, tá me procurando Eu vou na cidade inteira pra ficar com Deus Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, até ficar com Deus Ela dispensa baladas, amiga, até ficar com Deus Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Ela dispensa baladas, amiga, até ficar com Deus Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vou olhar esse tipo de solução